A festa do Corpus Christi realizada no município de Rio de Contas, além de ser uma das mais belas expressões de fé celebrada no Brasil, carrega em si um significado maior para a comunidade, pois o Santíssimo Sacramento é o padroeiro da cidade, portanto ela se torna ainda mais relevante para a cultura religiosa local. Nós estamos num momento de grandes graças, porque também a festa do Santíssimo Sacramento vem do querido próprio Jesus Cristo, que se manifesta a todo tempo às pessoas. O Corpus Christi nasce também do conjunto dos 72 versículos do capítulo 6 do Evangelho de São João, quando o próprio Senhor esclarecia que Ele é o próprio Deus, que seria um trabalho futuro dos apóstolos também fazerem acontecer aquele gesto que Ele fez, tanto do partir o pão, quanto de entenderem que Ele é o corpo e sangue de Cristo, vida eterna para toda a humanidade. Este ano, a celebração do Corpus Christi ganhou um brilho especial. A comunidade, por meio da Secretaria de Turismo, está pleiteando o registro da festa como patrimônio imaterial do Brasil, junto ao IFAM. Vemos lutando constantemente para que Rio de Contas, a festa de Corpus Christi, torne um patrimônio imaterial do país. Então, esse é um momento histórico, um momento importante aqui para todos nós, Rio Contense, que estamos, assim, ansiosos por essa visita do pessoal do Departamento Patrimonial do IFAM, que está nos avaliando e, com fé em Deus e o nosso Santíssimo Sacramento, irá nos abençoar a mente de cada um deles para que a nossa festa seja um patrimônio imaterial do país. Se acontece o registro dessa festa de Corpus Christi como patrimônio cultural do Brasil, durante esse momento de pesquisa, em que esse bem identificado, nós produzimos um plano de salvaguarda, ou seja, são apontados ali, naquele momento, os desafios que nós temos na promoção e na difusão desse bem cultural. Não significa, na verdade, apenas um apoio financeiro, isso é uma das possibilidades. Mas, em realidade, o que se quer, que se almeja com isso, é a valorização dos elementos tradicionais. O que é que é colocado, muitas vezes, está em risco, está em situação de vulnerabilidade e que é preciso que o poder público fortaleça junto com a comunidade. A ideia é que a comunidade é a principal guardiã do seu patrimônio. Mas o poder público, ao mesmo tempo, pode valorizar esse bem, reconhecendo-o como um patrimônio e, de algum modo, ajudar na sustentabilidade desse bem cultural. Se a festa do Corpus Christi recebeu registro de patrimônio imaterial, Rio de Contas entra para o seleto grupo das cidades brasileiras que conseguiram distintas chancelas. Este selo, além de agregar valor, irá potencializar o turismo religioso do município. Para o turismo de Rio de Contas, é um potencial imenso, o que pode alavancar mais ainda o município nacionalmente. Agora, a gente conseguindo essa chancela, a gente vai ter uma projeção nacional como uma cidade que tem um grande potencial religioso. O turismo de Rio de Contas me parece uma festa grandíssima. Ficamos muito bem impressionados com a coesão social, com o envolvimento da comunidade, com o profundo significado religioso e identitário que essa festa assume para Rio de Contas. Outra coisa que nos chamou muito a atenção foi a profunda conexão que existe entre o patrimônio e o material da cidade, que já é reconhecido como patrimônio, que já é tombado pelo fãs, e esse patrimônio imaterial. A gente percebe que os atos litúrgicos, as procissões, elas dialogam tanto com a igreja, no Santíssimo Sacamento, como com o casarim, o conjunto tombado, através das procissões, através da passeata, da fila harmônica. Então, a gente percebe uma interconexão muito profunda entre essas duas dimensões do patrimônio. E isso é muito bonito e muito singular. O fato de termos um casarim tombado, cerca de 300 casas tombadas pelo patrimônio histórico, a sensação que tem, a gente já está num cenário lindo, né? É uma maquetezinha. E aí, quando entram os tapetes, quando entra a participação popular, as crianças que entendem agora o sentido do que é a construção daqueles tapetes, é tudo uma construção de fé, de entendimento, mas também é como se a gente estivesse preparando uma festa da própria casa. Eu já poderia ter antecipado também apresentar um projeto de lei lá na Assembleia Legislativa para tornar a lei também que essa festa se tornara uma festa cultural e imaterial aqui da Bahia. A importância de Corpus Christi, que é uma festa religiosa para o turismo, ela tem uma importância muito grande. Além de ser um feriado mundial, né? Corpo de Deus, Corpus Christi, ela apresenta um perfil diferenciado, né? Que é essa noite das lanternas, né? Que é um espetáculo colorido na cidade, no centro histórico. E, além do mais, do outro dia tem os tapetes, né? Com flores, pó de serra, uma riqueza tão grande. Isso é um trabalho artístico e cultural, que embeleza a festa. Por isso que ela é importante para o turismo. É um público diferenciado. É um turista que agrega valor ao município, né? Que ele traz, que ele consome, que ele gasta, que ele respeita. É um turismo sustentável, o turismo religioso. Herança dos portugueses, o Corpus Christi é comemorado no Brasil desde o século XVI. A primeira manifestação pública de louvores à Eucaristia aconteceu na cidade de Salvador no ano de 1549. A festa do Santíssimo Sacramento, a nossa tradicional festa do Corpus Christi, é, para mim, o acontecimento mais belo e mais importante da cidade. É algo que reúne elementos como a fé e a arte em um só lugar. Tudo isso, para mim, transforma Rio de Contas em um verdadeiro sacrário da Eucaristia. Um depositário da fé, do amor e, principalmente, da tradição de nosso povo. Da tradição de Rio de Contas, que nós devemos cuidar, manter e zelar. Certa feita, escrevi um poema que finaliza assim. É a festa do Senhor, o Rei da Glória, a mais bela que há, entre outras tantas, que escreve a página mais nobre da história desta cidade sacrária, nossa querida Rio de Contas. A celebração religiosa, cheia de pompa, rica em detalhes, suntuosos, repleta de ornamentos de origem barroca, foi instituída no município de Rio de Contas na segunda metade do século XVIII. Cerca de 20 anos depois da fundação da cidade. Eu quero agradecer a confiança do prefeito Cristiano, por ter confiado esse projeto grandioso, que foi a festa de Corpus Christi, a festa do Santíssimo Sacramento, que é o momento maior da nossa cidade, onde espiritualmente todos os rio-contenses estão envolvidos. Eu quero agradecer muitíssimo à equipe da Educação e Cultura, da Secretaria de Educação e Cultura, que todos estiveram juntos comigo realizando este belíssimo evento. E eu quero agradecer imensamente todos os professores, diretores, alunos, servidores municipais, que trabalharam com tanto afinco para que esta festa acontecesse. Meus queridos amigos de Rio de Contas e toda a região, queria aqui saudar a todos e mandar um abraço a todos os visitantes, que vêm aqui participar desta festa maravilhosa, que é a nossa comemoração da festa de Corpus Christi.